A construção civil em Pato Branco não para. São casas e mais casas nos loteamentos e bairros criados recentemente. No centro, a cidade é uma das mais verticais do Paraná. São muitos edifícios. E com tanto crescimento, há muitos se questionava sobre o número de habitantes do município. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, calcula a população de um município como Pato Branco através de censo, realizados a cada 10 anos. O último foi em 2010. Pato Branco tinha, naquela época, 72.370 habitantes. No ano passado, não foi possível o censo em função da pandemia e até mesmo porque faltou recursos para o governo federal. E aí, o IBGE passa a trabalhar com projeções. Segundo essa projeção, Pato Branco tinha, no ano passado, 83.843 habitantes. Mas, segundo informações da Sanepar, Pato Branco tem mais de 104 mil habitantes. Entenda. De acordo com o Edmilson Albani, gerente regional da Companhia de Saneamento do Paraná, as evidências de que Pato Branco tem mais moradores que o projetado pelo IBGE estão nos números da Sanepar. Hoje nós temos aproximadamente 35 mil economias em Pato Branco e a taxa de ocupação de cada domicílio desse, de cada economia, seria de três habitantes por economia. O que nós chegaríamos próximo a 104 mil habitantes. Edmilson explica que o consumo médio de água na cidade é outro indicativo de mais habitantes que o revelado pelo IBGE. É uma média de 150 litros, o consumo por habitante, nós teríamos um consumo de 15 milhões de litros dia. E a nossa demanda máxima chega a 20 milhões. Então, ele tem, no meio, entre o tratamento e entre a distribuição, nós temos ainda a perca. Então, mais ou menos, olhando a estimativa hoje, pelos cálculos da companhia e pelo que a gente faz de estudo, teríamos, em média, aí umas 104 mil habitantes na nossa cidade de Pato Branco. E vai além. Se Pato Branco tivesse 83 mil habitantes, não teria preocupação de ampliar o sistema. Nem precisaríamos ampliar a nossa captação. O nosso tratamento seria, no máximo, de 11 milhões de litros. Então, isso já, talvez, justifique um pouco essa diferença de habitantes entre o que o IBGE coloca e o que nós temos de estudos na Sanepar. Sharon Kalef, gerente do IBGE em Pato Branco, explica que a população é projetada com base nos registros de nascimentos e óbitos do Estado. Não é individualizada por município. Para que cada município tenha o seu dado específico municipal, a gente utiliza a diferença entre as contagens da população que são feitas pelo IBGE, são planejadas pelo IBGE a cada cinco anos. Entretanto, o que aconteceu agora foi que, em 2015, não teve essa contagem da população, porque o governo não aprovou o orçamento. E, em 2020, não teve o censo devido à pandemia. E, agora, em 2021, não teve o censo novamente devido à não aprovação do orçamento, do nosso orçamento para o censo. Sobre os dados da Sanepar, Sharon diz que não quer gerar polêmica. Com o meu conhecimento, eu não posso contestar nem concordar. A gente tenta evitar a polêmica, porque o nosso cálculo é totalmente diferente. A gente não utiliza os dados de consumo de água para fazer. O nosso cálculo é baseado nos registros de nascimento e morte do Paraná. O governo federal usa o número de habitantes para distribuir recursos como o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Sherman explica que não há prejuízo, porque os números estão congelados pelo Congresso. O repasse do FPM foi congelado com o valor de 2019, se eu não me engano. Porque, como não foi atualizado, os deputados decidiram congelar o ajuste do FPM. Então, o FPM está congelado já faz um tempo. Então, no momento, a estimativa da população não está interferindo no FPM. Ano que vem, vai sair o censo, que seria em 2020. Estamos fazendo treinamento, já estamos abrindo os editais de contratação novamente, porque os editais tinham sido cancelados. Então, nós vamos abrir os editais novamente para a contratação do pessoal para trabalhar no censo em 2022. capítulo 22.